Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, não responde à questão maior e não responde ao anúncio do seu Governo como é que vai fazer para despedir 100 mil funcionários públicos. Porque é através desta lei. Hoje é o dia em que os funcionários públicos ficam a saber como é que vão ser despedidos. E o Sr. chama-lhe rescisão por mútuo acordo sem o trabalhador não ser ouvido nunca. E o Sr. sabe exatamente que está aqui na lei. O Sr. vem-nos dizer que quer adequar à administração pública uma lei moderna. É uma lei do corte. Corta para metade as horas. Já roubou os subsídios a funcionários públicos e pensionistas. Corta para metade o seu descanso. Obriga a uma mobilidade forçada. E, portanto, esta é uma lei que, de facto, dá a nota de que estamos perante um Governo que não só não sabe responder e quando fala é exatamente para piorar a vida das pessoas. Naturalmente que o Código de Trabalho que ainda está para a decisão do Tribunal Constitucional dar-nos-á com certeza também ponto para verificar e concluir, Sr. Presidente, também a constitucionalidade deste novo Código agravado que o Sr. aqui veio hoje anunciar aos funcionários e às funcionárias públicas. que o Código de Trabalho que ainda não se tornou. Obrigado. 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 Obrigado.